Vai, 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 vai na frente. Se eu fizer isso daí eu acordo. E aí você tá perdido. Por isso que eu tô fazendo isso, eu entendo e ainda. Você já é que eu faço? É um convertido, não faz mais. Daí, daí. Não, não faz mais. Tem um threaded. Aí... Esse é o que foi, foi, foi. Aí, você tá me sentado. – É isso aí. – E aí você? – Eu acho que, sim... – E aí você tá me sentindo... – Isso aí, foi. – Só vou chegar. – Tudo bem, vou chegar às forecastas.